Se a calcinha faz download, que eu tô louco pra baixar Casa comigo, que você não vai passar fome De dia, você come linguista, e de noite, linguista te come Você acredita que tudo passa? Então por que não passa essa vontade que eu tô de beijar sua boca? Eu não sou café, mas posso te deixar acordado a noite inteira com meus grãozinhos Não pode ser anestesista, viu? Porque é impossível estar perto de você e não sentir nada Vai pensando nessa boquinha saliente, viu? Você molhou a boquinha, quer me beijar, né? Taca a boca ressecada, prazer, manteiga de cacau A gente podia vender sorvete num carrinho Eu empurro e você grita Me chama de relógio e vem tirar meu atraso Eita Você é Larissa? Aham Posso encher seu cu de linguiça? Peraí Pronto, agora eu posso mandar pra minha mãe o que eu quero de presente de aniversário Mulher Aplausos 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 Aplausos